Fala Simmers, vamos fazer então um episódio diferente, onde vamos ter mais ação, como a Paula, a Paula tá querendo uma oba-oba com alguém. Então a pessoa que ela é mais próxima, pelo que eu dei olhando aqui, é o Luan, então a gente vai fazer ela ter uma conversa com o Luan de perto, vamos ver onde tá o Luan, vamos achar ele, Luan, tá aqui, vai ser uma rosa, vamos fazer casalzinho então, já que vocês estão pedindo, vamos lá então, opa, não voltou pra ela ainda, opa, agora mudou. Olha, tá rolando um clima, primeiro beijo, primeiro beijo, vamos filmar o primeiro beijo, vamos lá, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, olha, olha, uhuuu, é, primeiro beijo, já vamos causar polêmica aqui na casa, ok, vamos fazer a Paula com ele, vamos ver se elas conseguem fazer um oba-oba já, vamos lá levar ela na moita, Vamos aumentar o relacionamento deles dois, vamos ver, vamos ver, ah, oh, eles foram, digamos, pra debaixo do dedão, que aqui na casa é moita, eles querem ir pra moita, olha, safadinha, ha, 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 sensacional sensacional oi tá nossa e vamos ver vamos ver oi 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 olha oi tá foco é difícil olha os dois escondidinhos é um sensacional deixa eu sair sessão do galã e vamos ver ele que é o que a bomba da sauna a olha só quer fazer o bolo agora e aí eles são muito engraçado bicho o romance de alantra vixi tá entre ele Maria Clara como ele tem mais vamos chamar Evelyn e ele vão ferir a nossa estão todos apaixonadinhos Olha assistir utilizar a moita para criar Paula vamos ver se tem como ele dá um dos oitos olha vou pedir ainda amor já que estamos aqui mesmo vou finalizar o caso deles dois o Paulo fecharam o relacionamento olha que beleza se tornaram namorados e olha e o que que ela quer ela quer tomar a ducha fria eu vou dar para tomar a ducha fria tomara a ducha fria vamos dar uma outra coisa para ele fazer aqui também ele pode fertilizar muito fertilizar aqui vamos ver como é que tá aqui do lado vamos ver como é que eu tenho que fazer aqui ó conhecer mais anela vamos lá vamos lá beijar a mão vamos ver alegrar seu dia olha mais escolhas românticas vamos fazer o episódio do romance então, fazer os casalzinhos oferecer uma rosa olha oferecer outra rosa, vamos lá vamos oferecer uma rosa será que eu também vou querer fazer perguntar sobre vida amorosa não sei se pergunta isso não é coisa, mas aqui deu a opção né beijar vamos ver, vamos ver beijar a mão nossa, que beijo é esse já que estamos na noite do amor olha olha, pediu, sou namorado yes olha, selfie tudo olha isso, como tá os casalzinhos vamos não, que eu vou pedir ele casamento já que coisa rápida casamento dele se devolveu super rápido vamos vamos interagir roubar o bobo na sauna esse roubo na sauna eu não vi ainda, não sei como é que é vai ficar muita nuvem lá na sauna a neblina vamos ver se ela vai aceitar roubo na sauna oh meu deus como será isso gente, fecharam a sauna trago umas velas, trago umas velas o clima esquentou da sauna olha olha uma vez que a gente consegue chegar com a câmera nossa, muito ruim de chegar com a câmera nossa opa vai chover lá na sauna o que é isso olha isso agora ela pode tomar uma ducha fria também não, aqui deve ter que tomar uma ducha tomar uma ducha fria vamos ver ele ela vai fertilizar a moita também vamos inverter o papel agora já hoje foi a outra que fertilizou a moita ok ó, tudo disfarçadinho ok vamos à próxima pessoa que vai ser a Tati cadê a Tati? onde está a Tati? temos coisas olha ela está praquerando quem que a Tati ela está praquerando oi Nicolas Nicolas está pegando adorei vamos continuar o relacionamento aqui então beijar a mão será que está rolando o negócio não vai e eles ficam olhando para a cara do outro e eu fico esperando e não rola e eu fico indignado é agora é agora é agora é agora uhul mais um mais um mais um mais um mais um casal com o bombo na hidromassagem começando com Nicolas e Tati olha uhul olha olha que Nicolas safado menina o que foi isso Nicolas foi com tudo olha é a Tati Tati não perde tempo opa perdeu cadê a Nicolas? procura-se procura-se cadê opa cadê você Nicolas opa agora está finalizando Nicolas está aqui quase alelu opa mais escuro cantada ousada olha isso vamos ver a opção que vai ter para ele olha isso aqui é compartilhar ideia guitarra ele até para de namorar ele está bem na dele ai meu Deus vou dar mais uma ação de confessar atração para criar vamos aqui cancelar observar as estrelas com o que é que está amanhã hum olha finalmente ele ficou paquerador o negócio ficou mais fácil eu acho olha os dois estão aqui será que teremos mais um casal fechado então na casa espero que a Ana Clara quando chega aqui ela chega aqui e pega a Ana de flagrante daí vai dar merda e aí e aí e aí a são namoradinhos agora já sabe onde vai vamos fazer um oba-oba na barraca e a barraca está quente ela não abre festa e coisas olha olha o barulho nossa que safadozinho eu vou te dar com a sona amiga porque você vai ter que vir vir aqui o barraco pegar fogo amedas ela está vindo ela está vindo ela se peidou toda ai 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 ela está dançando bem tranquilamente tá deixando de paz então tá te conheci algumas pessoas nesse episódio na próxima ai não eu pensei que não ia ia cancelar o episódio qual cancelaram então tá no próximo episódio a gente continua com as pessoas que faltaram ok então é isso se vemos no próximo episódio até a próxima com mais pessoas se envolvendo ok ok